A Spintec, vacina produzida por cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, está pronta para os testes em humanos. Os testes realizados em animais estão completos e comprovaram a eficiência do imunizante. A próxima etapa é avançar para testes em humanos e, para isso, já contam com aprovação de autoridades e conselhos de ética em pesquisa. De acordo com a pesquisadora Natália Salazar, a última etapa é buscar atender às exigências da Anvisa, o que já está em fase de implantação. Outra certificação importante, já garantida pelo laboratório da UFMG, é a de Boas Práticas de Laboratório, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em Metro. Essa etapa é mais uma condição para a realização de testes em humanos. Além de toda a segurança no processo de testagens, os cientistas garantem que o retorno com a Spintech é bem efetivo, uma solução contra a Covid-19 mais barata e eficaz que os imunizantes importados pelo Brasil. Essa conquista, segundo a UFMG, deixa um legado para o desenvolvimento de imunizantes para outras doenças. Tecnologias utilizadas para a Spintech podem ser adaptadas para vacinas que combatem outras doenças. A vacina é resultado de uma parceria entre a UFMG, Fundação Ezequiel Dias, Funed, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, USP.